Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar a tão perdida rotina da noite Vocês pediram bastante nas lives e aqui sou eu Bom gente, minha rotina da noite começa lá pras 8 horas da noite, óbvio né E aí eu tô assistindo alguns vídeos no computador Geralmente eu fico no celular, só que como eu tava usando ele pra gravar Eu fiquei mexendo no computador da minha mãe Uma olhada no canal e muito obrigada, gente, a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se logo pra gente bater essa meta Bom gente, depois eu fico respondendo os comentários de vocês Vocês são super fofos, eu adoro responder os comentários de vocês Eu tento responder ao máximo e eu sempre consigo Depois eu vou ver alguns vídeos, gente E eu cliquei no Datasp, eu adoro o canal dela, eu amo muito ela E, gente, um avisinho que eu esqueci de falar Que essa rotina é a minha de sexta-feira, tá gente? Então eu não faço dever na sexta-feira Eu faço sempre no domingo Chegando no domingo eu tô cheia de dever Então eu coloco aí embaixo se você também é assim Bom, aí depois, gente Eu fico por um tempinho vendo vídeos e tal Aí eu tava vendo o da Júlia Silva Depois eu vi o do Lucas Neto Que era um pula-pula de fita Fita adesiva, eu acho, alguma coisa assim E depois eu paro, né, gente? Porque vai começar a rotina de verdade agora Que eu paro de mexer no computador E vou pro banheiro fazer tudo que eu tenho que fazer Que vocês já vão conferir Bom, gente, essa sou eu, linda e maravilhosa Entrando no banheiro E, gente, eu testo várias receitinhas Tipo, pra pele, pra hidratar a boca, pra hidratar o cabelo Nesse dia eu tava fazendo uma de café com azeite Pra hidratar a pele E, gente, deu super certo Você só coloca azeite, café Mistura e começa a passar na pele Fica muito bom E sua pele fica bem macinha E eu também passei pasta de dente pra hidratar os lábios Então fica a dica E depois eu fico esperando 15 minutos Enquanto isso eu vou fazendo outras coisas Bom, galera, depois eu vou lanchar Com essa cara linda e maravilhosa E claro que eu fico tomando cuidado Pra não triscar na boca e tudo mais Nesse dia eu tava comendo um pão de queijo É... Eu não sei o nome, mas é tipo um biscoito de pão de queijo E comecei a tocar Despacito Tava fazendo uma reportagem de Despacito E eu dei a louca e comecei a cantar Bom, gente, depois eu levei meu prédio pra cozinha E voltei para o banheiro pra tirar tudo isso da minha casa Bom, depois que eu tirei Eu lavei com um sabonete de rosto Porque fica a dica Vocês sempre lavarem pra tirar a oleosidade do azeite Se vocês fizerem essa receitinha de azeite e café E agora eu tava secando o rosto E fiz uma super mágica pra desaparecer Depois eu solto meu cabelo E a juba aí, né, gente? Mas tudo bem Depois, galera, eu vou tomar banho Bom, galera, agora eu tinha colocado meu pijama E agora eu vou pentear o meu cabelo Bom, gente, nesse dia ele tava meio embaraçadinho Mas nada que me escova não resolva, não é mesmo? Agora, gente, eu volto pro meu banheiro novamente Só que dessa vez é para escovar os meus dentes E depois que eu acabo de escovar os dentes Eu vou pro meu quarto Arrumo a minha cama, né? Tipo, tudo que eu baguncei No caso do computador Que eu tinha deixado em cima da cama E é isso, gente Depois eu vou dormir E, gente, olha Não liguem pra minha voz de sono agora Que eu tô narrando Porque eu acabei de acordar E tô narrando esse vídeo, gente Então não liguem, tá bom? Mas é isso Depois eu deito Apago a luz Como se eu fosse Uma madame, né? Olha aí o jeito que eu vou apagar a luz Duas palminhas Então é isso, gente Me sigam em todas as redes sociais Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau